E aí galera Vamos pra mais uma pescaria Ih Acabou de chover Ainda ó Se manhou um pouco no caminho Da água que tá correndo na estrada Nós veio aqui ó Atrás das tilápias de novo Bora ver o que nós pega hoje Eu trouxe uma vazia aqui, todas que eu pegava eu boto na vazia Pra no final eu contar, ver quantas eu peguei Desde já eu convido a você se inscrever, curtir, comentar, dar like Compartilhar com seus amigos aí Pra dar uma forcinha pra nós E chama na catraca Vamos embora atrás das tilápias Tilápia, piaba, o que isso aí nós vai botar na vazia Pra no final nós contar Aqui ó No tanque E provavelmente deve vir chuva de novo, o tempo tá todo fechado hoje Isso aí já é mais de 10 horas Desde 7 horas da manhã que eu tô esperando estiar pra eu poder vir Então Larga de enrolação e vamos embora atrás dos peixes Galerinha Essa aí é o primeiro ó Tomando a piaba Com esse aqui ó Minhoca Vou botar aqui no vazinho Galera O tempo tá fechando ali ó Muito trovão Pra cular Qualquer coisa eu vou correr Lá pra cima ó Na casa Espera a chuva passar E depois vem aqui de novo Mas por enquanto Bora atrás dos peixes Tá batendo um monte aí na água A chuva tá longe ainda Se chegar mais perto eu corro A primeira tilapinha Isso aí eu vou botar no vaso No final fazer a contagem E a chuva tá encostando Daqui a pouco vai ser o jeito de eu ir Se esconder ali na casa Pra depois eu ir pescar mais Por enquanto Isso aí é a tilápia Galerinha Troquei de lado Tava lá onde tá a moto Aí eu vim aqui pra esse canto Acabei de jogar ó Já peguei um Esse lado aqui tem muito Vamos botar no vaso E bora pegar mais Água que tá barrenta Da chuva que deu no estante Aí eles tão tudo aqui dentro Lá tá mais limpo Eles gostam mais de água suja E o tempo ali Tá querendo fechar de novo Mas a chuva tá longe ainda Quando ela encostar Nós corremos Só não vou ficar na chuva Porque tá truvejando Se fosse só a chuva normal Eu ficava Mas truvão Aí eu subo Vou pra lá A casa lá Fico na casa ré ali Até a chuva passar Galera A chuva tá encostando Ó Eu vou fazer a contagem Dos que tem aqui Aí quando passar a chuva Eu volto de novo Bora aqui Pra contagem Despejar a água aqui Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Eu também disse Sete Um Piaba Oito Nove Dez Onze Doze Treze Com essa piabona Aí galera Daqui a pouco eu volto Eu vou tentar pescar lá Do outro lado ali Ou então ali Que ele tem um lugar bom Mas o que a chuva tá ó Encostando Eu vou lá na casa E não dá tempo Eu ficar aqui mais Que eu tenho que dar a volta ali ó Aí eu vou ter que ir correndo Tá trovejando Se não Se fosse só chuva Eu ia ficar na chuva Não é mais Tá trovejando É melhor prevenir Eu vou correr Da chuva Pegar os trem aqui E vou lá Mas acompanha Que ainda vai ter mais Muito trovão Eu vim aqui pra casa abandonada Esperar passar Eu vou voltar lá Tentar pegar mais uns peixinhos Ó o tempo Como tá pra ali ó Tudo fechado A chuva já tá aqui ó Tem muito No trovão Aí eu vou ficar no tempo não Porque é perigoso Ó O tempo tá todo fechado aqui Tá chovendo pra ali já Pra cá Pra cá E pra lá Aí se eu ficar lá Eu ia me moiar E ia ficar no trovão Aí eu vou esperar um pouquinho aqui Pra não voltar lá pra pescaria Valeu Ó aí galera Só deu tempo Pra eu chegar aqui mesmo Ó A chuva tá caindo aí agora Viu Você fica lá Eu ia se moiar Era tudo Ó o tempo Como tá pra ali ó Fechou Fechando mesmo Ó Toró caindo Eu ia ficar na chuva Nada Mais tarde eu volto lá Pra pegar mais peixe Chama E Chove Chuvarada Ó galerinha A Kwan Cantando Mas é disso que é porque Quando a chuva tá chegando É que elas cantam E é verdade ó Ela tá cantando E o Toró tá batendo aqui ó Ali Ali Ó Ela tá pra ali pra baixo Pra aí tá chovendo forte Daqui não dá pra ver não Que ela tá lá Dentro das coelhas De pé de água Acho que eu vou descer lá no tanque Já estirou aqui A chuva já passou pra lá Tá pra lá Vou descer Pra dar uma pescadinha ali A mulher tá cantando Galera eu vou ver aqui ó Jogar um anzol aqui né Pra ver O que é que sai aqui Bateu ali ó Esse é tilápia correndo aí dentro Vamos tentar pegar umas aqui Ó galera Desse lado aqui Saiu uma piabona Dentro desse mato aí Desse capim Vai ver se sai Aguantilápia Eu vou botar aqui de novo Fazer a contagem Naquela hora eu parei em 13 Bora ver quantos Eu vou pegar ainda mais Aqui pra ir embora Eu pego mais umas 10 Bora ver aí Galera eu vou soltar Os que eu peguei aqui agora Só foi 3 Mas Ixi Caiu aqui dentro do capim Volta Onde tá ali ó Tilápia Aqui ó Uma piabona E essa piaba aqui Dá boa pra uma isca Pra trair Ó Olha a outra Ó Olha a outra Foi 3 piaba E uma tilápia É isso aí galera A pescaria de hoje foi essa Muito obrigado Quem assistiu Nós até aqui Agora eu vou pra casa Porque tá ó Chuva pra todo lado E muito obrigado Curto, comento Se inscreve aqui no inscrito Arrumar A estralha aqui E pegar o caminho de casa Muita chuva Muita chuva hoje Tchau obrigado